Eu tô indignado com vocês, porque vocês não têm o direito de maltratar a Marilene, como vocês estão maltratando. Ela me trata muito bem e vocês estão destruindo a relação de amor. Isso que vocês estão fazendo. Olha, pessoal, vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo também. Ela me trata muito bem. Vocês são injustos falando mal dela. Obrigado.